Então pessoal, hoje a gente vai estar reformando essa banqueta alta Ela já era sem acabamento nenhum, de verniz, nem sei lá dura Foi só dar um lixamento mais ou menos e deixaram assim mesmo Então ela ficou julgada há muito tempo Aí a gente vai estar dando um trato nela Tá vendo que estão faltando algumas peças que quebraram aqui A primeira coisa foi mudada de cachorro aqui O suflado de tratamento Tá bem rodeado E também ela está bem bamba né A gente vai estar agora ajeitada nela Ó Eu vou estar desmontando ela todinha Fazendo outra peça aqui pra cima aqui Vou colocar aqui É isso aí, vocês acompanham como vai ser a reforma dela Valeu Então pessoal, pra estar facilitando aí a desmontagem e montagem Você pode estar marcando as peças Como eu estou marcando aqui A A B E aí vai E aí você não perde a sequência das peças E aí E aí E aí E aí É isso aí pessoal, agora está tudo desmontado, agora vou dar início ao lixamento, à limpeza das peças. Então agora as peças estão todas lixadas, limpas e lixadas, agora vou estar só catando essas palhas aqui, lixar aqui, limpar, catar, preencher com cola e pó de madeira, também vou estar confeccionando essa outra peça aqui, aí eu quero colocar de pinhos, escolher uma madeira mais clara, que é para destacar a reforma mesmo, aqui ó, onde peça a comida, eu também vou dar um trato aqui com pó de madeira e cola, lixar, tirar sujeirinha, aí vocês acompanhem E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficou pronto o nosso banco montado, bem colado. Os retoques. Agora vou estar dando na primeira mão de verniz marítimo. A CIDADE NO BRASIL 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 Essas manchas aqui são onde eu fiz o encheio. Ficou bem lisinho. Vou estar pegando outro banco ali, que estava na situação que esse aqui estava. Vou fazer uma comparação. A CIDADE NO BRASIL 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 Até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL